Muito bom, caríssimos e caríssimas, uma alegria estar com vocês, mais aqui um painel de questões para a gente resolver sobre custeio da Previdência Social. Professor Omar, um prazer e não há tempo a perder, vamos lá. Então preparei aqui boas questões para vocês, nunca esqueça de seguir os nossos canais aqui do Focus e vamos para a primeira questão, vamos lá. Ah, primeira questão, a respeito do recolhimento de contribuição previdenciária fora do prazo, em atraso, portanto, julgo item subsequente. As contribuições sociais, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento ou inscritas em dívida ativa, que forem pagas com atraso, estarão sujeitas a atualização monetária, estarão sujeitas também a juros de mora e multa, a qual a multa varia entre 8% e 20% sobre o crédito devido. Está errado, né gente? Isso aqui na verdade está bem desatualizadinho, mesmo que desrespeita a multa e juros, embora ainda esteja na legislação. Mas hoje como é que funciona? Eu atrasei, atrasou contribuição previdenciária? Atrasou contribuição para o financiamento da Seguridade Social? Pois não. Você vai ter que pagar juros e multa, vão estar embutidos em uma taxa de juros, chamada taxa Selic. Então você vai pagar a taxa Selic mais 1% no mês de pagamento, isso é juros, que está embutida a correção monetária juntos. E multa? A multa é igual a qualquer tributo federal, por atraso, por mora, ela é de 0,33% ao dia, limitada a 20% do principal. Fechado? Tranquilo? Portanto, está errada essa proposição, tá bom? Ela deve ser assinalada como errada. Vamos para a próxima, caríssimos. O que mais? A legislação de regência, do regime geral de previdência social, confere ao empregador doméstico a obrigação de arrecadar, a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição previdenciária do segurado empregado doméstico que lhe presta serviços, juntamente com a parcela a seu cargo. Então você vai ter duas questões, uma parecida com a outra, são todas retiradas de concursos, né? Só para a gente ver que com palavrinhas diferentes sempre cai a mesma questão. Olha essa outra aqui. Cabe ao empregador doméstico recolher, junto com a parcela por ele devida, a parcela de contribuição previdenciária devida por segurado, que seja seu empregado doméstico. Tanto essa quanto essa daqui, né? Que estão falando a mesma coisa, estão corretas nos termos do quê? Do artigo 30, inciso 5 da lei de custeio da previdência social. Artigo 30, inciso 5 da lei 8.212, de 91. Guarda o seguinte, tanto o empregador doméstico quanto a empresa, eles têm por função, eles têm que recolher a parte deles, que a gente chama de parte patronal. Mas, além disso, eles devem reter na fonte e recolher para a previdência social a parte do empregado. É o que nós chamamos, tecnicamente, de obrigação acessória. Quando você paga um tributo, a gente chama de obrigação principal. Quando você tem uma obrigação de fazer ou não fazer, a gente chama de obrigação acessória. Isso, na verdade, está no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Legal? Mas você tem que guardar isso. Entre as obrigações acessórias da empresa e também do empregador doméstico, ele tem que reter na fonte, ou seja, não é uma responsabilidade direta do empregado, ou no caso do empregado doméstico. É do empregador. Ele retém e repassa. Então, se ele retiver e não repassar crime do artigo 168-A do Código Penal, apropriação indébita previdenciária, 2 a 5 anos de reclusão e multa. Tá bom? Beleza? Vamos seguir. Vamos lá. O que mais? Constituem obrigações acessórias. A gente acabou de falar, né? Das empresas. Fazer ou não fazer. De acordo com o regulamento da Previdência Social, prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais. Então, todas as informações cadastrais. O que mais? Financeiras e contábeis de interesse desta. Na forma por esta estabelecida, esta Receita Federal, né? Bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Perfeito. Essa é a obrigação acessória nos termos do artigo 32, inciso 3. Artigo 32, inciso 3 da Lei de Custeio da Previdência, da Lei 8.212, de 91. A ideia, gente, é o seguinte. É o dever de colaboração que possuem todos os contribuintes. Eles possuem, mesmo não contribuintes, têm deveres de colaboração com a fiscalização. Ah, mas eu não sou, poxa, eu não sou eventualmente, diretamente relacionado. Não importa. Você tem o dever de informação. Você tem o dever de colaborar com a, no caso, a Receita Federal. E esse dever, a gente chama de obrigação acessória. Fazendo aquela distinção que eu já falei para vocês, obrigação principal no direito tributário é pagar um tributo, no caso, uma contribuição previdenciária. E existem também inúmeras obrigações acessórias, instrumentais, obrigações de fazer ou não fazer. No caso, é prestar informações. Ok? Muito bem. Então, essa questão aqui, são obrigações acessórias, como a gente falou, ela está correta, né? Porque entre as obrigações acessórias das empresas, nós temos o quê? Prestar todas as informações financeiras, cadastrais e contábeis, né? Bem como qualquer esclarecimento que seja necessário. Vamos para a quinta questão. A respeito da responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, é correto afirmar que os administradores de fundações públicas, administradores de fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, sujeitas ao controle dos municípios, em mora, em dívida, em atraso, com pagamento de contribuições previdenciárias a mais de 30 dias, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento. É verdade. Está previsto no artigo 42. Artigo 42 da Lei nº 8.212, de 91. Eu até, pessoalmente, já julguei essa matéria mais de uma vez. Acho-me injusto. Até o judiciário flexibiliza um pouco essa regra, porque vai ser muito severa. Ela vai falar que, na verdade, não só qualquer entidade de administração pública direta ou indireta, se você é um administrador, sei lá, o diretor de uma fundação, por exemplo, o presidente de uma fundação, mesmo sem fraude, sem nada, a fundação deixa de recolher 5 milhões, amanhã você está solidariamente responsável, juntamente, portanto, com a fundação, vai responder pelos 5 milhões. Fala, não, eu sou honesto. Não, sei disso. A legislação é muito severa. O artigo 42 é dos mais draconianos, mais severos que eu conheço. De qualquer forma, para concurso, artigo 42, está corretíssimo, é o que está escrito. Ok? Então, não esqueça, está correto, nos termos do artigo 42, se você atrasar mais de 30 dias, você, há uma solidariedade entre o administrador e, no caso da questão, a fundação pública. O que quer dizer solidariedade, Omar? Quer dizer que, se tiver uma cobrança judicial por meio de execução fiscal, por exemplo, podem ir nos seus bens pessoais em vez de ir da fundação pública. Ok? Então, é bem severo mesmo. E vamos para a última questão. A última questão. Vamos lá. A arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devem ser feitos com a cooperação dos entes e pessoas envolvidos com o fato gerador da contribuição social. E aí, está certinho. A respeito dessa cooperação imposta pela lei, é correto afirmar, nos termos da legislação de custeio previdenciário em vigor, 8.812, de 91, que, se não houver expediente bancário nas datas legais de recolhimento da contribuição, o recolhimento deve ser efetuado no dia imediatamente posterior. Isso está certo, gente? Não. Está errado. Em alguns casos, você vai ter no dia posterior, em outros casos, no dia anterior ao feriado bancário, um sábado, um domingo, a título de exemplo. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Posterior, facultativo e individual é posterior, mas outras hipóteses já é anterior no dia. Nas demais hipóteses, basicamente, ele é anterior se cair num sábado, domingo ou feriado. Então, a ideia está errada. Por que está errada? Está errada porque ele fala aqui como regra geral. Recolhimento deve ser efetuado no dia imediatamente posterior. Não necessariamente pode acontecer também de ser o dia imediatamente anterior. Legal? Errada a questão. E é isso. Essas questões aqui do bloco de hoje que vão cair aqui no teu concurso. Tá bom? Bons estudos, boa sorte e até uma próxima.